A prefeitura de São Paulo decidiu comprar 650 toneladas de cação para merenda escolar. Mas essa medida acabou provocando uma polêmica porque, em primeiro lugar, cação é o mesmo que tubarão. E pode fazer mal para a saúde por causa de contaminações. O cação costuma ser vendido em postas ou inteiro. O quilo custa cerca de 35 reais. E o peixe é bem queridinho dos brasileiros. Eu faço primeiro o tempero, depois eu pego o cação, depois o tempero refogadinho, como minha mãe me ensinava. O problema é que o cação, por ser um predador, acumula na carne as toxinas dos animais que come. Não só o cação, mas o atum também, a pescada branca, a garopa, a agulha. O risco de consumir esses peixes que são do topo da cadeia alimentar é a quantidade de metais que eles possuem. Como mercúrio, arsênio e chumbo. Os médicos dizem que o acúmulo desses metais no nosso organismo é perigoso para a saúde. Se um adulto consumir uma certa quantidade, ele tem aí o peso corpóreo é muito maior. Então, a quantidade de metal pesado que ele precisa para ficar intoxicado é maior. E na criança, a quantidade pode ser menor. É por isso que um edital da Prefeitura de São Paulo causou polêmica. Foi anunciada a compra de mais de 650 toneladas de cação para incluir na merenda escolar da cidade. A preocupação é com a contaminação das crianças. Ela pode apresentar sintomas, desde sintomas gastrointestinais, né? Mas em casos mais graves, pacientes podem evoluir aí com sintomas neurológicos, né? Eles podem ter convulsões, aí podem ter dores de cabeça. A organização Sea Shepherd, de defesa dos animais marinhos, repudiou a decisão da Prefeitura e alertou que cação é o mesmo que tubarão, podendo ser de diferentes espécies. Ainda segundo a ONG, essa compra causaria danos ambientais e também para a saúde das crianças. Muitos peixes podem vir de fora e estar contaminados. A partir do momento que a gente leva isso para a merenda escolar, muito provavelmente essas crianças estariam consumindo espécies ameaçadas de extinção. Tubarões martelo, tubarões galha branca, né? Tubarões que estão sendo importados de países asiáticos. Então, a gente não tem realmente essa rastreabilidade de onde está vindo, que espécie que é. Isso por si já é muito problemático. Eu acho que prejudica a saúde esses metais, assim, o mercúrio. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a isso. Por nota, a Prefeitura de São Paulo informou que cancelou a compra de cação para merenda. Para frear a pesca e o consumo do peixe, a ONG criou a campanha Cação é Tubarão. Inclusive, o Brasil, atualmente, é o maior importador da carne de tubarão do mundo, né? E todo esse mercado, né? Isso em vários países, né? Pelo mundo afora, tem levado à redução populacional de várias espécies. A informação de que cação é tubarão causou surpresa para algumas pessoas. Eu gosto de uma educação, mas eu não sabia que ele era um tubarão. E com tanto peixinho criado em cativeiro, não? A Prefeitura de São Paulo acaba de reabrir o edital para a compra dessas 650 toneladas de cação para uso na merenda escolar. A oferta dos lances está marcada para começar às 3 da tarde.